Olá, tudo bem? Mais uma aula de processo penal. Hoje nós vamos falar de um tema muito relevante. Para quem tenta a prova da UAB, tem grande relevância, tanto na primeira fase como na segunda fase. Então preste atenção, teremos dicas importantes para você. Anote aí, nós vamos falar hoje da prisão em flagrante. Preste atenção. Olha só, a prisão, se nós analisarmos de uma forma geral, nós temos no Brasil hoje duas modalidades de prisão. Nós temos o que se chama de prisão pena e temos o que se chama de prisão processual ou, como alguns doutrinadores chamam, de prisão cautelar. Vejam só, a prisão pena é a prisão decorrente de uma sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, eu só posso falar de prisão pena quando eu estou falando de um réu que foi condenado, foi devidamente processado, foi condenado, foi aplicada a ele uma pena privativa de liberdade e ele, em razão disso, está cumprindo essa pena, está preso. Nós temos aí a prisão pena. A outra modalidade de prisão é a prisão processual, ou também chamada de prisão cautelar. E em razão desse mesmo nome, justifica a sua existência. É uma prisão que se faz necessária no decorrer do processo a fim de acautelar, de proteger o próprio processo ou até mesmo as partes do processo. Então nós estamos aí falando de prisão cautelar. Portanto, nós temos prisão cautelar, ou chamada de prisão processual, e a prisão pena. Lembrando, toda prisão que decorre de uma sentença condenatória que já transitou em julgado, é prisão pena. E aí essa prisão é regulada pela Lei 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal. Se eu estou falando de uma prisão no curso do processo, eu estou falando de uma prisão cautelar, de uma prisão processual. Anotou? Cuidado com isso, isso é muito importante. Agora, das prisões cautelares, nós temos três espécies. Muito embora a que nós vamos falar hoje, que é a prisão em flagrante, não é vista por alguns doutrinadores como uma prisão cautelar. É o exemplo, por exemplo, de Fernando da Costa Torino, Nestor Távora, Aurí Lopes. Aurí Lopes Jr. chama a prisão em flagrante de uma prisão pré-cautelar. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Porque, a bem da verdade, essa prisão vai durar ali no máximo 24, 48 horas, que é o tempo que o juiz vai apreciar esse flagrante. E sendo necessária a manutenção da prisão do investigado, ela poderá ser convertida em prisão preventiva. Mas nós falaremos disso daqui a pouco. Beleza? Até então, vamos tratar a prisão em flagrante como uma das modalidades de prisão cautelar. Nós já tivemos uma outra aula onde nós falamos da prisão temporária, que também é uma prisão cautelar, regulada lá pela lei 7960 de 89. É aquela modalidade de prisão específica para a investigação. Bacana? Hoje nós vamos falar da prisão em flagrante e num outro momento a gente fala da prisão preventiva. Então, acompanhem comigo aqui a prisão em flagrante. Primeira observação muito relevante na prisão em flagrante. Ela tem uma terminologia oriunda da palavra em latim flagrare. Observem que eu vou evitar de falar essa palavra novamente porque em razão da minha dicção todas as vezes que eu vou falar eu vou enrolar a língua para falar. Então, não me peçam para falar novamente, mas eu já falei, já escrevi, agora você é que vai prestar atenção, vai ler e vai falar. Isso significa daquilo que arde, que crepita, que está pegando fogo. Então, é a prisão que acontece no calor dos acontecimentos. É a prisão que acontece no calor dos fatos. A partir dessa lógica, você já consegue entender algo que nós vamos falar e que está lá no artigo 301 do Código de Processo Penal. É algo que a sociedade é algo que a sociedade às vezes interpreta de forma muito equivocada. É a previsão que nós temos no artigo 301 de que qualquer do povo pode prestem atenção que coisa interessante qualquer do povo pode prender quem está em flagrante delito. Isso é muito importante. Por quê? Porque o Estado reconhece nesse dispositivo de lei a sua fragilidade, a sua falibilidade. O Estado não tem como estar presente em todos os locais a todo momento. Por exemplo, pode ser que durante a ocorrência de um crime o Estado não esteja presente para realizar a prisão do autor do fato. Como assim, professor? Vejam bem, nós temos um policiamento chamado de policiamento ostensivo que é realizado pela polícia militar. A polícia militar está em todas as ruas, em todos os locais. Enquanto eu estou aqui falando com você, a polícia pode estar passando aí na rua da sua casa. A polícia está fazendo um policiamento ostensivo. A ela cabe, por previsão expressa da Constituição Federal, guardar a ordem pública e se essa for violada, restabelecer a ordem pública. Pois bem, porém, essa polícia não tem como estar em todos os locais em todos os momentos. Se ela passa pela rua e nesse momento acontece um crime aí próximo de você e a polícia não vê, qualquer do povo pode prender quem estiver em flagrante delito. Isso é previsão expressa de lei. Não se encontra revogada muito antes, pelo contrário, em plena vigência. Então prestem muita atenção nisso que acabei de falar com vocês. Qualquer pessoa do povo pode prender quem está em flagrante delito. Mas olhe o detalhe. Pode. Deve é outra história. As autoridades públicas devem. A elas não é facultativa a prisão em flagrante. elas diante de uma situação de flagrância será obrigada a atuar. Mas o povo não. O povo é facultativo porque caberá ao cidadão analisar a conveniência de fazer essa prisão. Pode ser que para fazer essa prisão em flagrante ele vá colocar sua vida em risco e isso não lhe é exigível. Passo então a citar para vocês dois exemplos muito tranquilos. Há uma previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente que se eu não estou enganado lá no artigo 241 230 até 240 mais ou menos não me lembro ao certo que diz o seguinte constranger criança em público é crime. Imagine então que nós estamos diante de uma situação onde um pai ou uma mãe está humilhando constrangendo uma criança em público. Qualquer um de nós pode chegar e dar voz de prisão para ele. e se necessário for contar com a ajuda dos populares para contê-lo para segurá-lo até que a polícia chegue e faça a condução até a delegacia mais próxima. Mas observem se qualquer um de nós nos depararmos com alguém comercializando drogas ilícitas na esquina você sabe que você está diante de uma pessoa de periculosidade reconhecida. você provavelmente se não for nenhuma autoridade não vai chegar e dar voz de prisão para essa pessoa mesmo porque é bem provável que ela esteja armada. Então o Estado não obriga você a fazer isso. Agora veja bem o servidor público é obrigado as autoridades públicas são obrigadas a prender quem está em flagrante delito. O povo pode e as autoridades devem. Pois bem a partir dessa lógica do artigo 301 que vocês já sabem que a prisão em flagrante é aquela que acontece no calor dos acontecimentos e é por isso que qualquer do povo pode porque o Estado não vai estar presente em todos os locais a partir dessa lógica nós podemos agora analisar as espécies as modalidades de prisão em flagrante sejam elas definidas pelo código de processo penal sejam elas definidas por leis especiais. Então vamos lá acompanhem comigo aqui. A partir de agora eu passo a falar do artigo 302 do código de processo penal. Nesse artigo 302 nós teremos quatro incisos os dois primeiros chamado flagrante próprio o terceiro chamado flagrante impróprio e o quarto chamado flagrante presumido. Então acompanhem comigo que o artigo 302 nos traz três modalidades de flagrante. Primeiro deles o flagrante próprio. este flagrante próprio está no artigo 302 inciso primeiro e segundo. Observem que o inciso primeiro diz que está em flagrante delito quem for pego cometendo a infração praticando a infração e observem aí comigo neste momento o inciso primeiro nós temos um gerúndio que denota presente estado presente a pessoa está praticando esse gerúndio nos denota a ideia de tempo presente a pessoa está praticando e aí você vai observar lógico lembrando lá do direito penal que todo tipo penal tem um verbo é o comando é a ação que será praticada pelo autor do fato todo crime tem uma voz de comando o crime de homicídio é matar alguém o de furto subtrair para si ou para outrem o de estupro constranger alguém todos esses verbos denotam ação do autor dos fatos se eu estou falando que alguém está praticando ele está praticando o verbo ele está matando ele está furtando ele está constrangendo ele está violando ou seja ele está executando o crime os atos executórios estão sendo praticados então observem está em flagrante delito segundo inciso primeiro aquele que for preso executando o crime praticando os atos executórios no inciso segundo é um pouco diferente denota a ideia de que a pessoa esgotou os atos executórios concluiu os atos executórios mas cuidado eu não estou falando que a pessoa consumou o crime muito cuidado no flagrante do inciso segundo os atos executórios foram concluídos mas eu não disse que o crime foi consumado por quê? porque no inciso segundo eu tenho a redação da lei dizendo o seguinte acaba de praticar a infração penal acaba de cometer a infração penal ou seja denota a ideia de que eu já acabei os atos executórios se o crime foi consumado ou não pouco importa eu não estou analisando a questão de consumação mas eu estou analisando uma ideia de que o acusado o autor dos fatos sequer conseguiu se desvencilhar do local ele praticou os atos executórios mas ainda está ali é aquela cena onde por exemplo num caso de homicídio a polícia chega a pessoa ainda está com a arma na mão ele já não está mais executando mas ele está lá esse é o flagrante próprio o flagrante impróprio tem uma situação interessante que eu quero comentar com vocês eu sempre tenho dito nas nossas salas de aula e salvo engano todas as situações a que me referi se encaixam eu tenho sempre dito que tudo que você vê falar no direito penal e processo penal chamado impróprio significa uma terminologia muito típica da nossa região me permita aqui falar de forma bem coloquial gambiarra para muitos de vocês para você que está me assistindo agora talvez a sua região você não saiba o que é a terminologia gambiarra na minha região aqui em minas gerais norte de minas gambiarra significa um ajeito não é a forma como eu queria mas eu fiz um ajeito eu improvisei é uma improvisação isso se chama de gambiarra o que eu me refiro é que todas as vezes que no direito penal processo penal eu vejo o nome impróprio significa gambiarra significa improviso significa ajeito sabe por que prestem atenção flagrante não é aquilo que acontece no calor é a prisão que ocorre no calor dos fatos o flagrante próprio está certo acontece no calor dos fatos o réu está praticando ou acabou de praticar mas no impróprio não no impróprio o réu o autor dos fatos é preso durante uma perseguição essa perseguição vocês verão ao longo da minha explicação pode durar dias então é lógico que se ele foi preso três quatro dias depois não foi no calor dos acontecimentos então por que eu digo que é impróprio porque é um ajeito é um ajuste é um improviso é uma gambiarra eu prendi a pessoa em momento que não era o calor dos acontecimentos mas ele estará preso em flagrante esse está no inciso terceiro do artigo trezentos e dois então vamos entender o que é o flagrante impróprio o flagrante impróprio é aquele em que o autor dos fatos é preso durante uma perseguição isso eu já disse mas cuidado muito cuidado essa perseguição deve se iniciar logo após os fatos e ela não pode ser interrompida nós temos então aí dois detalhes a ser observados é uma perseguição perseguição e essa perseguição precisa atender dois requisitos primeiro deles logo após os fatos ela tem que ser iniciada e ela tem que ser ininterrupta ela não pode ser interrompida você que me ouve você que anota todos os detalhes você que está estudando para a sua prova da OAB preste bem atenção numa dica que eu vou passar para você agora muito cuidado é provável que na segunda etapa da prova da OAB caia para você resolver qualquer questão relacionada a relaxamento da prisão em flagrante é óbvio e evidente que essa matéria é uma outra aula nós teremos uma aula só para falar de relaxamento da prisão em flagrante mas observem o principal motivo da existência de um relaxamento de prisão é uma ilegalidade nessa prisão toda prisão ilegal será relaxada a constituição determinou assim no seu artigo 5º a prisão ilegal será relaxada pelo juiz o que eu quero dizer então é que se nós tivermos uma ilegalidade no flagrante ele será relaxado nós teremos o relaxamento de uma prisão em flagrante um dos motivos pelos quais o flagrante se torna ilegal e será relaxado é quando essa perseguição não foi iniciada logo após os fatos ou ela foi interrompida observem que fato interessante a partir do momento que você entende o flagrante impróprio você vai perceber com muita clareza quando nós tivermos uma falha e esse flagrante se tornar ilegal e o flagrante ilegal você obviamente vai fazer uma peça chamada relaxamento de prisão em flagrante por quê? porque o flagrante é ilegal mas isso é um objeto de uma outra aula nossa tudo bem? ficou claro o flagrante impróprio? por que ele é impróprio? por que nós falamos que é uma gambiarra? porque é um ajeito? porque ele acontece em um momento que os fatos não estão mais acontecendo mas não deixa de ser flagrante tudo bem? vamos agora para a última modalidade de flagrante deste artigo 302 é o flagrante chamado de presumido ou também muitos doutrinadores chamam de flagrante ficto porque é uma ficção é uma ficção jurídica na verdade não seria um flagrante mas ele é presumido como que é esse flagrante? ele está lá no inciso quarto do artigo 302 que que é o flagrante presumido? é aquele flagrante onde o autor dos fatos é encontrado ele não é perseguido ele é encontrado logo após com armas então vamos lá seguindo a nossa linha de raciocínio aqui encontrado logo após dois requisitos armas ou objetos e ora a expressão que façam presumir que ele é o autor dos fatos de novo o flagrante presumido a pessoa não estava sendo procurada ele não estava sendo perseguido ele não foi preso praticando o crime nem depois de praticar mas a polícia abordou o abordou na rua você com certeza já ouviu dizer quando a polícia fala assim abordamos o indivíduo em atitude suspeita abordamos o elemento em atitude suspeita ele foi abordado pela polícia e foi encontrado por exemplo com aparelhos de telefone com armas que façam presumir ter sido ele o autor daquele crime que foi noticiado há poucos minutos atrás na central da polícia então observem nós temos o flagrante próprio o inciso primeiro e segundo o impróprio no inciso terceiro como eu disse preso durante uma perseguição iniciada logo após os fatos e não interrompida e o flagrante presumido também chamado de flagrante ficto porque é uma ficção jurídica está no inciso quarto o cidadão o elemento o autor dos fatos é encontrado logo após com armas ou objetos que façam presumir ser ele o autor do crime ficou claro observem esses três essas três espécies de flagrante estão no código de processo penal artigo 302 mas na aula de hoje eu ainda quero trazer para vocês mais quatro tipos de flagrante quatro espécies que não estão no código de processo penal estão dispersos em leis especiais ou até mesmo são construções doutrinárias e jurisprudenciais então acompanhem comigo eu vou apagar essa parte do quadro e vou agora trabalhar com as espécies de flagrante que não estão no código de processo penal tudo bem? então vamos lá observem essas modalidades de flagrante que eu vou falar para vocês agora são modalidades que não estão previstas no código de processo penal mas são modalidades admitidas pela jurisprudência reconhecidas pela doutrina a primeira delas é o chamado flagrante esperado o que é o flagrante esperado? muito embora alguns doutrinadores e eu cito aqui Nestor Távora ele não goste que nós usemos esse termo estratégia aqui no esperado ele prefere usar o termo estratégia lá no flagrante controlado diferido nós vamos falar mais tarde mas eu ainda assim por uma questão de didática por entender que isso pode te ajudar imaginem que o flagrante esperado é aquele fruto de uma estratégia de atuação policial como assim a polícia antevê ela prevê a prática do crime e se posiciona de forma estratégica a pegar o autor dos fatos quando ele começar a execução vamos entender existem determinadas práticas deletivas que se a polícia chegar e abordar o cidadão não começou nem os atos executórios e os atos preparatórios como nós já vimos falar em regra não são puníveis mas sem que a atuação da polícia coloque em risco a vida de terceiros a polícia pode esperar que ele inicie os atos executórios para depois iniciar a prisão imaginem você que um determinado empresário desloque até um serviço público para corromper para corromper alguém que ali está vou citar um pequeno exemplo a polícia está monitorando um determinado empresário e esse empresário ligou numa repartição pública e ofereceu para o servidor uma determinada quantia para que ele fraudasse os envelopes de uma licitação e por telefone o empresário diz para o servidor eu estou me deslocando para levar o dinheiro para você a polícia sabendo que ele vai praticar o crime se posiciona naquele determinado órgão público e espera que o empresário inicie os atos executórios observem esse flagrante não pode ser chamado de flagrante forjado de flagrante provocado por quê? porque ninguém preparou a cena ele já se prontificou a praticar o crime a polícia apenas esperou o momento oportuno porque se a polícia o abordasse antes poderia não conseguir configurar aquela conduta como crime então a polícia espera e aí por isso que eu gosto de usar o termo embora Nestor não concorde usar o termo estratégia porque não deixa de ser uma estratégia de atuação da polícia estratégia começa com ES de esperado fica fácil para você memorizar e se eventualmente tiver que marcar isso numa questão fechada esperado a polícia espera o melhor momento para atuar e fazer a prisão do autor dos fatos depois do flagrante esperado nós temos o flagrante preparado esse flagrante preparado ou também chamado de provocado de antemão eu já te antecipo cuidado ele não é admitido porque ele é vedado pela súmula 145 do STF a súmula 145 do STF diz que é nulo o flagrante preparado ou provocado lá no uso esse termo mas quando a consumação do crime se torna impossível vou citar um exemplo imaginem vocês que a polícia suspeitando que aqui nessa rua está ocorrendo furto de motos furto de bicicletas e ela não consegue identificar o autor dos fatos ela então coloca uma bicicleta sem cadeado coloca uma moto com a chave na ignição deixa lá e fica na espreita para a hora que o autor aparecer ela prender é lógico que esse flagrante não pode ser admitido por quê? porque é um crime impossível é um crime que nunca vai se consumar por uma questão muito óbvia quem armou essa situação não pode esperar o crime o crime consumar ele não pode esperar que o crime se consume porque foi tudo uma criação foi um flagrante preparado eu costumo dizer e para você que tenta a prova da UAB preste atenção numa dica é só um detalhe é didático o P de preparado provocado começa com P de pedofilia professor o que tem a ver uma coisa com a outra é porque é uma outra situação onde é muito comum esse flagrante preparado o pai descobre que tem um pedófilo conversando com a sua filha pela internet e combina com a polícia e essa filha usa essa filha de isca marcando o encontro com o pedófilo esse flagrante é nulo esse flagrante não será admitido súmula 145 do STF para que você não esqueça que o flagrante preparado é assim que acontece basta você lembrar do flagrante que se faz com o pedófilo é só uma dica é um macete tudo bem a partir daí nós temos uma outra modalidade de flagrante chamado flagrante forjado esse é o mais abominável dos flagrantes porque o flagrante preparado a situação foi preparada e ela aconteceu mas ainda assim é nulo o flagrante forjado é uma situação que não existiu olha só infelizmente nós já vimos algumas situações dessas transmitidas pela televisão criaram uma situação é aquilo que na linguagem popular fala-se plantou uma situação colocou uma droga na roupa da pessoa colocou uma arma na bolsa da pessoa e depois o prendeu em flagrante foi uma situação forjada criada é lógico que é inadmitida no nosso ordenamento essa modalidade de flagrante e por último talvez o mais importante deles que é o flagrante objeto de ação controlada como alguns chamam de flagrante controlado pode se chamar também de flagrante postergado pode se chamar também de flagrante de ferido que são flagrantes específicos de uma determinada situação esse flagrante ele é previsto na lei 12.850 a lei do crime organizado vou colocar aqui pra você lei 12.850 barra 2013 artigo 8 ele é previsto na lei de drogas lei 11.343 de 2006 não me lembro agora o artigo me perdoem mas está lá na lei 11.343 de 2006 na lei de drogas como é o flagrante objeto de uma ação controlada ou chamado postergado de ferido é aquele flagrante onde a polícia já está monitorando os atos do autor há algum tempo ele está sendo monitorado e muito embora a polícia esteja vendo ele praticar o crime mas ela espera um outro momento e aí Nestor gosta de falar que esse é o flagrante esperado porque na verdade também é uma espera né mas por uma estratégia da polícia ela aguarda o melhor momento para prender talvez toda a quadrilha toda a associação criminosa todo o crime organizado é aquela situação em que eu estou vendo uma pessoa praticar trafo de drogas mas eu sei que está chegando um carregamento eu vou esperar o melhor momento para prendê-lo juntamente com os outros comparsas daí dizer que é uma ação controlada a lei 12.850 e aqui eu chamo atenção muito cuidado na obra de Nestor ele fala que aqui não existe necessidade de autorização judicial do Ministério Público é verdade mas cuidado lá no artigo 8º da lei 12.850 fala que os atos devem ser comunicados ao juiz essa ação controlada deve ser comunicada ao juiz e ao Ministério Público inclusive o juiz pode estabelecer mecanismos de controle nessa ação na lei de drogas a autorização judicial é obrigatória nós temos essa previsão de flagrante postergado mediante uma ação controlada também na lei de lavagem de dinheiro então são as três leis que nós temos essa modalidade de flagrante cuidado essa aqui é uma situação em que por vezes a polícia vê a pessoa praticando o crime mas não atua na esperança de conseguir um resultado melhor ou prender mais réus ou prender todo o objeto do crime entenderam? essas são as modalidades de flagrante que não estão presentes no código de processo penal estão presentes ou na doutrina ou em leis especiais tudo bem? essas são as modalidades são as espécies de prisão em flagrante que eu tinha para falar para vocês lembrando mais uma vez prisão em flagrante tem lá no artigo 302 do código de processo penal e nós temos aquelas modalidades previstas ou em leis especiais ou na doutrina numa próxima aula vamos falar da prisão preventiva então fiquem atentos que na próxima aula nós encerraremos as prisões cautelares nós já falamos da temporária hoje falamos da prisão em flagrante e num próximo momento vamos falar da prisão preventiva eu espero por você beleza? um grande abraço e até mais vamos lá vamos lá